Yeeeeeee! Polegares, polegares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão Indicadores, indicadores Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão Dedos médios, dedos médios Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão Anelares, anelares Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão Dedos mínimos, dedos mínimos Onde estão? Aqui estão Eles se saudam, eles se saudam E se vão, e se vão Oi turminha! Tudo maravilha com vocês? Que bom, estão se cuidando Ótimo! Agora nós vamos fazer uma atividade, né? Nós fizemos aí exercícios com as mãos Fizeram bastante exercícios com as mãos? Legal! Agora você vai pegar a sua apostila Lá na página 21 Vai pegar o seu lápis Ó, o seu lapisinho E vai fazer essa atividade De co-brir os pontinhos Tá? Mas eu quero capricho Nada de fazer errado Errou Apaga Faz de novo Minha mão tá doendo Não tem problema Faça exercícios Abre e fecha Abre e fecha Abre e fecha Estica a mãozinha Tá bom? Estica os braços assim, ó Capricha nesse exercício Que vai te preparar para a escrita Porque depois a gente vai escrever Bastante vogagem Bastantes números Tá bom? Então, capricha aí na página 21 Da sua apostila Ok? Um beijo Se cuidem E até a próxima aula